Fala galera do canal, vamos lá! Beleza? Estamos hoje aqui com mais um vídeo no canal. E nesse vídeo trago para vocês mais uma experiência. Para quem acompanhou o meu vídeo de experiência onde a gente aprendeu a fazer um foguete com palito de fósforo, já sabe mais ou menos o que eu vou trazer aqui para vocês hoje. Se você não assistiu esse vídeo, vou deixar um card aqui e lá você pode aprender como fazer um foguete só com palito de fósforo. E nesse vídeo agora eu quero trazer para vocês um negócio bem legal e útil. Já pensou você nas suas festas de aniversário poder fazer uma decoração bem legal e sem gastar muito dinheiro? Então nesse vídeo eu vou usar alguns ingredientes e vocês vão me acompanhar até o final. Beleza? Bem, e para fazer esse experimento eu vou precisar de uma garrafa de vidro, soda cáustica, balão, papel alumínio e água. Se vocês já sabem mais ou menos o que eu vou fazer, deixa aí nos comentários, hein? Bem, e para começar o experimento ele é bem simples. Eu vou diluir essa soda cáustica com água nessa garrafa de vidro. Mas por que a garrafa de vidro? Porque essa solução de água, soda cáustica e o papel alumínio esquenta. Então se fosse uma garrafa de plástico, com certeza ela iria derreter. Então o primeiro passo que eu vou fazer é diluir um pouco dessa soda cáustica aqui dentro com água. Vamos lá? Bem, a medida certa de soda cáustica são 3 colheres, mas como vocês estão no meu canal, eu coloquei aqui até onde eu achei que ia estar bom. E agora eu vou ensinar uma dica para vocês. Todos os truques que eu vou trazer aqui para vocês eu aprendo no próprio YouTube. Então, alguns vídeos que eu assisti, eu fiquei sabendo que era para eu colocar vários pedacinhos de papel alumínio dentro da garrafa. Só que quando eu coloco vários pedacinhos de papel alumínio, essa solução ela dissolve esse papel alumínio muito rápido, o ar fica muito quente e acaba estourando o balão. Então o que eu aprendi? Ao invés de eu tirar várias tiras pequenas, eu vou tirar uma tira maior, amassar bem amassadinho e colocar aqui dentro. Porque ele vai dissolvendo mais devagar, a solução não vai ficar tão quente e o balão não vai estourar. Vamos lá comigo? Tirei o papel alumínio, agora eu vou dobrar ele para ele ficar bem apertadinho. Bom, e a experiência vai funcionar dessa forma. Eu vou colocar a água aqui dentro, vou colocar o papel alumínio aqui dentro também e vou colocar o balão aqui na ponta. Antes de colocar o balão, seria bom vocês darem uma enchida no balão para ele ficar mais mole. Então eu vou assoprar um pouquinho o balão para ele ficar mais flexível e na hora de encher ele não vai precisar fazer tanta pressão. Então vamos lá. Mais uma vez. Beleza. Vamos para o próximo passo. Colocar a água aqui dentro. Aqui o interessante é você colocar 500ml de água para 3 colheres de soda cáustica. Como eu não medi as colheres de soda cáustica, eu vou colocar aqui mais ou menos os 4 dedos de água. Tá bom? E a partir do momento que eu coloco a água, eu dou uma mexida para dissolver um pouquinho essa soda cáustica, tá? Vou deixar nessa posição aqui para vocês, que eu acho que dessa posição dá para ver bem bacana. E aqui em cima eu vou colocar o balão, mas antes é só colocar o papel alumínio. Na hora que eu colocar o papel alumínio, já vai começar a dissolver. Então eu vou deixar vocês observarem, tá? Bem, já começou e já está começando a ficar quente. Então está aí o motivo da garrafa de vidro. E essa garrafa é bem grossa, então a gente está garantido aqui. E vai começar a sair uma fumacinha aqui em cima. Então nesse momento é interessante eu esperar um pouquinho para eu colocar o balão quando já estiver saindo bastante gás. Tá bom? Vamos esperar um pouquinho. Nessa hora eu já consigo ver o gás saindo aqui em cima. Vamos tentar colocar o balão agora. Bem, está demorando um pouquinho, mas é assim mesmo. A garrafa não está quente, por isso que eu coloquei o papel alumínio bem amassadinho. Ela está dissolvendo bem devagarzinho e liberando esse gás também devagar. Esse gás não está tão quente, ele está enchendo o balão, mas também ele não está sobrecarregando em relação à temperatura. Então vamos esperar mais um pouquinho e no final eu venho aqui com vocês. Eu acabei de encher um balão aqui com o meu próprio ar, para saber mais ou menos até o balão pode chegar. Então, ó. A diferença do que eu enchi para o que está enchendo. Então ainda tem um bocado. Gente, eu estou com medo desse balão estourar, cara. Vou deixar mais uns minutinhos. Fica na torcida aí. Bom, pessoal. Eu já vou tirar o balão, mas justamente porque eu estou com medo dele estourar. E se ele estourar, acabou a experiência. Então, se ele não funcionar, eu acho que seja pelo motivo de eu não ter deixado esperar muito, ou também porque eu não fiz as medidas certas. Mas vamos ficar na torcida. Então vamos lá tirar o balão. O resto eu vou deixar aqui. E agora eu vou dar um nó. E agora é a hora do teste. Um, dois, três e... Caraca, bicho! Olha onde ele ficou! Caraca, deu certo! Gente, deu certo! Caraca, nem eu imaginava que ia dar certo. Agora eu vou tentar pegar o balão que o balão ficou. Lá em cima. Vamos lá pegar o balão. Vamos lá pegar o balão. Cara, eu fiquei muito feliz. Olha, deu certo. Mais uma vez. Mais uma vez. Caraca! Cara, ficou muito legal. Olha, demorou, mas deu certo. Então, cuidado na hora de fazer em casa, mas façam que é muito divertido. E já pensou você fazer uns cinco desses e fazer uma ornamentação na sua mesa de aniversário? Pô, show de bola, cara. Fiquei muito feliz, olha. Mais uma vez. Então, galera, foi mais um vídeo para o nosso canal. Espero que vocês tenham gostado. E se gostou, não esquece de deixar seu joinha, comentar e se inscrever no canal. Eu me diverti muito fazendo esse vídeo para vocês. Fiquei muito surpreso com o resultado. Espero que vocês tenham gostado. Então, até o próximo vídeo e valeu! Uhul! Bem, galera, eu vim aqui rapidinho para vocês. Já tinha tomado meu banho, porque mexer com coisa química também não é brincadeira, né? E eu resolvi só fazer uma brincadeira no final. Eu moro aqui no terceiro andar, aqui do prédio. E eu vou jogar o balão e vou tentar ver até onde ele vai. Então, vamos lá comigo. Então, Boa, balão! Já foi, mano! Boa, balão! 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 Obrigado.